A TV de São Caetano para todo o planeta A seguir, sem limites Oferecimento USKIS Faça USKIS e desenvolva o seu melhor Opa, e aí, tudo bem? Estamos entrando no ar aqui Esse bastidor aqui que é legal, viu? Antes de começar Ô, Kátia, você para de falar isso, hein? Hein, minha amiga? Para de falar isso, hein? Ó, Kátia Flora tá aqui, mas tá só o pó Ô, Kátia, você tá ficando meio branca assim O que que aconteceu? Tá pálida, né, Ed? Hein? Caraca, hein? Tá pálida Ô, Ed, tá meio baixo aqui meu retorninho aí Do que você tá colocando, tá? DJ Ed, doutor Quirino está aqui também Juninho Ceará Atenção, atenção Tem a foto daquele, ô, procurado Hein? Procurado assim, ó Porque nós estamos tentando procurar O Jota, o Juninho Ceará Daqui a pouco parece que nós teremos novidade, né? Dá isso Boa, boa, Kátia Kátia já Tem já Tem já informação do Jota? Daqui a pouco Daqui a pouco, então A Kátia acaba de nos informar Que nós teremos informações Do que ocorreu com o Jota Do que ocorreu Ó, meu amigo Aqui TV São Caetano A nossa cidade É um canal E a partir dessa cidade aqui, ó Né, São Caetano A transmissão é pra todo mundo, né, meu amigo? Pra todo o planeta Pra todo o planeta Eu sou o Marco Savoy Estamos aqui na bagaça No Sem Limites Nesse momento aqui, ó No meio do dia O programa é ao vivo Depois é a reapresentação Às cinco e meia da tarde Ó Eu, eu, eu Falo há muito tempo Já, mas Muito, muito tempo Muito mesmo, né Que é assim, né, cara Que Malaco Acima de tudo É um bicho burro Né Um bicho burro É Sabe por quê? Malaco já começa a ser burro Na seguinte questão Sabe que as cadeias Estão tudo suja Lotada Porca Né Que não tem condições nenhuma Mas mesmo assim Ele vai cometer crime ali Pra poder Ir lá pra essas Asmorras aí Que nós temos no país E agora eu atesto Completamente aqui A Sabe É assim É a burrice Mas a certeza Da Que vai Não vai ser punido, né Da bandidagem, né A certeza De que O Malaco Ele não vai ser punido Em que sentido? É o seguinte Foram presos aí Quanto foram aqui Dois homens, né Acusados aí Do assassinato Do Cosmo Do Gás Tá Os outros parecem que já estão Na fita aí também Da polícia Né Agora o que eu quero Já faleceu Foi morto Foi torturado Do tal E o porquê Disso aqui Fala, Cátia Tá E o porquê Tá aqui É, mas não mostra É, mas não mostra Não mostra Porque é menor Esse aqui, ó É menor É menor Não mostra Não mostra Não mostra Aí, né Não mostra Sabe, se nome De maior Eles estão abreviando Você imagina De menor Ah, pode tirar Doutor Quirino Pode tirar Obrigado Viu, cara Não é com você Mas pode tirar Porque isso aí não interessa Tinha que escraxar A cara Mas o estatuto Da criança E do adolescente Proíbe Né Devia de proibir Quando é assim Quando é uma questão De escola Tal Né Mas bandido Não Bandido Devia de colocar Aqui na tela Aqui na tela Bom E sabe porquê Meu querido DJ Eddie Meu querido Doutor Quirino A minha amiga Cátia E você Meu telespectador Doutorante Sabe porquê Esses malacos Eles mataram O vereador Porque Eles ficaram Sabendo Que o vereador Cosmo Tinha conseguido Uma emenda Parlamentar De 300 mil reais Ou de 200 Que seja Era uma emenda Parlamentar Vultuosa E aí Eles foram Assaltar A casa do cara Pedindo Os 300 mil reais Pedindo Os 200 mil reais Então A burrice É tanta Dessa Dessa gente Que é o seguinte Emenda parlamentar É designação De dinheiro Fictício É assim Ó A vereadora Cátia Né A vereadora Cátia Tem uma Emenda parlamentar De 200 mil Lá pra São Bernardo Você vai poder Aplicar Viu Cátia 50 mil Lá no Sambão Que você vai Né Mais 50 mil Lá pra Pra Asfaltar a rua Mas Você vai Indicar Pra ser Feito Isso Né Você não Põe a mão No dinheiro A bandidagem Já Ficou sabendo Que ele tinha E que pensou Que esse dinheiro Tava na casa Do vereador E aí Mata Uma pessoa Pai de família Que agora A esposa Grávida De 3 meses Ficou sem O marido Né Mata Uma pessoa O que que vai acontecer Com aquele Que acabaram de mostrar Mostrou Mas não mostrou Muito Né Doutor Mostrou Mas não mostrou O que que vai acontecer Com o de menor Daqui a pouco Tá aí matando De novo Ó De menor Uma ova Inclusive De menor Uma ova Sabe quando Que ele faz 18 anos Esse desgraçado Aí Sabe quando Semana que vem Semana que vem Entendeu Semana que vem Semana que vem O cara faz 18 anos E acabou Com a vida De uma família De um pai De família Né Vereador Que também Deve ter saído Falando pra todo mundo Que tinha conseguido Os 300 mil De emenda Que acho que Nem isso Hoje pode falar O cara não pode Nem mais fazer Propaganda Do que ele consegue Porque tem Esse monte de burro Aí Agora Se pega esses caras Aqui Né Joga os caras Numa cadeia E deixa pra vida Toda Não é o contrário Esse aqui Acho que é o maior Deixa eu ficar aqui Que o doutor Quirino Me orientou Que eu tenho que ficar aqui Né doutor Que é melhor Né Ó Esse aqui Deve ser o maior Né Inclusive Deve ter tomado Uma porradinha Aí na cabeça Mas é Maneiro Pelo que eles fizeram Com o vereador Né Esse aqui Deve ser o maior O outro lá Com certeza O menor Sabe o que vai acontecer Com esses caras aqui Nada 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 Você quer apostar Que daqui a pouco Esses caras Estão na rua De novo Meu Né Então E a família Do vereador Né E a família E as famílias Que eles E o que eles Já prejudicaram Porque segundo O doutor Adilson Né Ele Esse pessoal Que já era Barra pesada Já tem Barra pesada Então Né meus amigos Nós estamos danados Né Nós estamos danados Na mão do crime Dos criminosos Nós estamos danados Na mão do governo Né Nós estamos danados Na mão da Dilma Né Só faz merda Dilma Né Fala a verdade Mas Ed Ó Ela pega Cara Pelo amor de Deus Pode tirar aqui Doutor Kivian Na hora que você quiser Oi Ela pega Coloca o Kassab Pra ser articulador Político Dela Junto com Outros Lá no Na câmara Dos deputados Do congresso nacional Né Na câmara Viu Ed O Kassab Vai ter que conversar Com o Eduardo Com o Eduardo Cunha Né Que chamou o presidente Da câmara O Eduardo Cunha Odeia o Kassab Não pode ver o Kassab Na frente Odeia Odeia Meu Então Os caras pegam Põem um articulador Desse Primeiro Põe o mercadante Lá com o mercadante O mercadante Ele 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 Meu Não gosta dele Você imagina Se os outros Gostam dele Ah Pelo amor Olha Mas Muita caca Pro meu gosto Tá né Meu amigo Então Você acha que Num governo Desse Num país Desse Que nós estamos Vivendo Nesse momento Com os caras Aí ó Sendo acusado De estar Nessa bandalheira Toda Eles vão se preocupar Em mudar A legislação Esquece Esquece É cada um por si Meu amigo Tenta estudar Apesar que estudar Pelo Fies Também não dá Porque A pátria educadora Da dona Dilmona Também não tem verba Diz que não vai mais financiar Pro pessoal do Fies Diz que talvez Voltem Em abril Primeiro de abril Talvez volta Primeiro de abril Então Estamos numa draga Ah mas O Aécio Ia fazer Diferente Ia fazer Coisa Nenhuma Aécio Gosta O negócio dele É angra Dos reis Entendeu Então É assim É por isso Que nós estamos Nessa draga Porque Nós estamos Numa crise Assim De total Descrédito Da política E não pode ser assim Se não vem Um maduro Da vida Aí Toma conta Dessa bagaça Aqui você já viu Aí tem muita Esses dias Eu encontrei com uma pessoa Viu Ed Que me falou assim Oh tenho uma saudade Da época do regime militar Ah tá bom Você tem saudade Porque você não viveu A época do regime militar Se não Essa hora aqui Viu Ed Essa hora aqui Você já estava No pau de arara Ou o outro ali O outro ali O Zé Amarelão O Zé Amarelão Já estava azul De porrada O Ceará Então Já estava No pau de arara A senhora Por escrever Esses textos Que a senhora escreve Aqui ó Já estava também Né Então Sabe Nós temos que conviver Com a democracia Mas nós temos que participar Senão fica essa zona Que tá aí Ah Por falar Opa Oi Ah Descobrimos Do Ceará Descobrimos Rapaz Não brinca Não brinca O que O que aconteceu Com o Ceará Ah Rapaz Ah lá Olha que bacana Ih 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 Ah Rapaz É por isso Que ele não veio Ele caiu Como que é o nome Da jumentinha Zuleica Ele caiu Ele caiu Do Azuleica Rapaz Coitado Vem Vem aqui Olha Rapaz Caiu mesmo Coitado Do Juninho Ô Ceará Ô Mari Tudo bem Joia Obrigado pela gentileza Aí viu De São Caetano Para o mundo A Mari Leone Diz Ô Ceará Melhoras aí Viu Melhoras Tá Bateu a bundinha Mas amanhã Você tá bem Tá bom Então é isso aí Valeu Ó Ô doutor Quirino Coloca aqui As fotos aqui De um trampo Que tá sendo feito Em São Caetano Né Bom Tá sendo feito Esse recapiamento Aqui A previsão Da prefeitura É o recapiamento De mais de É Trinta e cinco ruas Nesse primeiro momento Né Nesse primeiro momento Né E esse aqui Se eu não me engano Isso aqui é na Amazonas Na Amazonas Né Amazonas ali Entre a Gonzaga E a Piauí Que bom Tem um monte de buraco Lá né De quando a gente Vinha lá Da prefeitura Né Pela Amazonas A gente passava ali Tinha uns buracos Aí a prefeitura Então começou Não é que já tem O pessoal falando assim Pra que gastar dinheiro Com asfalto Né Eu vou te falar cara Tem um pessoal Que é o seguinte Tem um pessoal Né E tá no papel A oposição É pra isso mesmo Só que assim A mim Enche o saco Né meu Porque Sabe As pessoas tem que Pelo menos Aprender Dar um pouco de valor Né meu Ana Aprender Dar um pouquinho de valor Então as pessoas Tão assim Olha Não Tá fazendo Asfalto Por que não tá cuidando Da saúde Pô Tem que ter um todo Entendeu Tem que ser um todo Então meus amigos É assim ó Tô O doutor Quirino tá mostrando aí As fotos aí pra gente Pra que Assim ó Né Eu acho que é válido a crítica Tal Só que Quem tá criticando Eu acho que vai entrar bem Porque vai ficar legalzinho E daí depois A população vai gostar né Principalmente Quem tem carro Moto E até mesmo Bicicleta né Vai rodar um pouco melhor Pela cidade E aí já Vai quebrar a cara Né Então Vamos 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 Antes de criticar Vamos ver Os acontecimentos Primeiro Se a saúde Eu vou fazer um intervalinho Tá Ed Se a saúde Não der certo Daí a gente Desce a lenha Aqui também né Mas vamos 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 dar um voto De confiança aí Principalmente Pra prefeitura Nesse momento Em que É Em que O prefeito Diz que Tá começando né Conseguir verbas Para fazer as coisas Na cidade né Então É isso aí Tá Se não tá contente Com a saúde aqui Vai lá em Santo André Pra você ver Hein Ed Vai lá em Santo André Uma senhora lá Viu Doutor Que em Santo André Tá Tá desde agosto Do ano passado Pra fazer um exame Lá Um ultrassom Vai lá Pra você ver Vai lá Não tá contente Muda pra outra cidade Vai lá pra minha cidade Itapuí Pra você ver Demora um ano Pra fazer o exame Quebrou O raio-x lá Na minha cidade Quebrou em 1990 Ainda não consertaram Nossa Já volta aí Espera eu aí TV SC A TV De São Caetano Para todo o planeta Café São Martim O lugar ideal Para tomar aquele cafezinho E ainda saborear Lanches salgados Doces e bolos Deliciosos São diversos sabores Destaque também Para o almoço Com pratos rápidos E saladas Opções variadas E preço acessível Ambiente aconchegante E bom atendimento Café São Martim Sua nova opção Em São Caetano Rua Amazonas 363 Loja 2 Centro Aí gente Dá uma olhadinha Aqui na mercadoria Celebridade Não não E deve acreditar Que eu nunca saí No destaque Eu fui Miss Lá De 2007 2008 Eu tenho luz A natureza Foi super generosa Comigo E eu tô a fim De dividir Aqui Aqui Eu na capa Do destaque Mereço Ou não mereço Um destaque Num destaque Não Meu nome é Camila Pitanga Sou enfermeira E vim aqui pra dizer Que as florestas São parte da identidade brasileira Nelas vivem animais E plantas Que são a cara do Brasil E da nossa imagem A gente cuida Por isso eu quero A lei do desmatamento zero A responsabilidade De preservar Essa riqueza De todos nós E é isso que nós queremos Eu também me chamo Camila Pitanga Sou atriz E eu assinei Pela lei do desmatamento zero Essa causa também é sua Assine e proteja Nossas florestas TV SC A TV De São Caetano Para todo o planeta Bom, pelo menos aqui Pelo menos o operador aqui Aprende a contar Porque quando é o Ceará Se tem dois, um, vai Agora o doutor Quirino Está contando Desde os 22 22, 21, 24, 27 Ó, aqui sem limites Obrigado aí Pela sua audiência Pela sua paciência Ô, ô, Ed Que que a... Ah, ó Dê só, hein, Ed Comando aqui, hein Direção geral Gustavo Baena Nosso diretor O que que a loira Tá falando aí, hein, Ed O que que a loira Tá falando no WhatsApp Essa loira aguada aí Caminha enchendo o saco Aqui também, hein, loira Você não tem mais Olá, Savoy Gostaria de mandar Uma música pra você Opa, que legal Não, bicho Pra ajudar Não vem ninguém aqui Em vez de vir trazer um café Aqui pro Savoy Não, né Ai, se danar, viu Pode tirar, viu Pode tirar Tá louco, viu O Guaraciaba Mandou o vídeo aí, Ed Você quer pôr aí já também? Ó, porque Nós já temos O Wilson Guardia Que é repórter policial E repórter de geral Do jornal ABC Repórter Ele já gravou aqui Um boletim Com todos os detalhes Dessa Da prisão Desses dois caras aí Que a gente falou Um pouco aqui E aí sim Com a palavra oficial Tendo em vista Que a entrevista coletiva Sobre os fatos ocorridos Foram na manhã Desta quinta-feira Em Santo André Né, Katia Na manhã O doutor Adilson Concedeu entrevista lá Né, Wilson É isso, né Então tá, joia O Zé Guaraciaba Tá no O que que foi? Tá no meio da água Ô, louco Mais alto Mais alto E ele Meu Deus do céu Rapaz Tá Meu amigo Savoy Boa tarde Dá uma olhada Na situação Savoy Aqui é o Zé Guaraciaba Savoy Água da chuva Aqui é o seu amigo Zé Guaraciaba Amigo do povo E amigo do ABC Paulista Dá uma olhada Na situação Meu amigo Savoy Aqui é o Zé Guaraciaba Seu amigo Amigo do povo E amigo do ABC Paulista Dá uma olhada Na situação Rapaz Mas A comunidade Meus amigos E minhas amigas Junto com o repúblico Nós iremos Dar uma solução Pra essa situação Muito obrigado Savoy Ô, Zé É aí no Guaraciaba Você devia ter falado O nome da rua Aí também Mas valeu Mas é água da chuva Né Enxurrada Aquilo ali Né, meu Ô E o MC Geraldão Devia de pegar Essa água E não Você imagina, hein Ed Se faz uma 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 caçamba Lá embaixo Né Uma Uma piscina Um piscinão E pega toda essa água Aí, cara Que era água Né Que dava pra aproveitar Meu amigo Mamãe do céu Ó, agora Se o Zé Guaraciaba Cair ali Ele ia embora Fala a verdade Se ele cair ali Naquela enxurrada Ele ia embora Então O Ed Me avisa aqui Viu, Kátia Que o Wilson Guardia Já tem O boletim Gravado aqui Com as informações Do caso Da morte Do vereador Cosmo do Gás Podemos lá O Ed O Wilson Boa tarde Complementa Então As informações Aí agora Com o boletim Completo Aqui pra gente O Wilson Guardia Pois não Olá Muito boa tarde Pra você Savoy E também Uma boa tarde Aos internautas Que acompanham A programação Da Web TV São Caetano Na tarde nublada Desta quinta-feira Savoy Na segunda-feira Tive a oportunidade De participar Do seu programa Para falar Sobre a morte Do vereador Cosmo do Gás Do PDT De Santo André Na ocasião A casa do parlamentar Foi invadida Por quatro pessoas Encapuzadas Estes criminosos Foram em busca De uma quantia Em dinheiro Cerca de Duzentos mil reais Porém Savoy O que eles não sabiam É que esta quantia Era de uma Emenda parlamentar De trezentos mil reais Seria destinada A unidade de saúde Localizada ali No sítio dos Vianas Bairro onde Residia Este vereador Porém Os bandidos Não sabiam disso E acharam Que esse dinheiro Estaria na casa Do vereador Pois bem Ontem à noite A polícia civil Começou a esclarecer Este caso Prendendo Duas pessoas Sendo Um menor De dezessete anos Que completará Dezoito anos Daqui a uma semana E um maior De dezoito anos Ambos Participaram Da ação O menor Assumiu A autoria Do disparo Contra o vereador Porém Ele alega Que foi um tiro Acidental Pois ele estava Dando coronhadas No vereador No momento Que a arma Disparou Sozinha Se ele não estivesse Se agredindo O vereador E com uma arma Na mão Obviamente Essa arma Não teria disparado Porque ela não tem Vida própria Né Savoy Então Essa conversa Pra mim Não cola Porém A polícia ainda Continua Com as investigações Em busca Em busca De outras Duas pessoas Um menor De dezesseis anos E o maior De vinte Eles que também Participaram Desta ação A época Savoy Na segunda-feira Ainda comentava Contigo E com os internautas O porquê Dos capuzes Usados Pelos criminosos Isso significa A época Como eu fiz a análise De que Ou eles conheciam A vítima Ou seria Crime Encomendado E acertei Numa dessas opções E o Savoy Os capuzes Eram usados Porque Todos os criminosos Moravam a cerca De trezentos metros Da casa do vereador Eles eram conhecidos Do parlamentar Inclusive O vereador Cosmo do Gás Teria ajudado A mãe De um desses criminosos A pagar o plano de saúde Que estava Atrasado O Savoy Ao longo da programação Assim que tiver Outras atualizações Sobre este caso Aciono A produção Da WebTV São Caetano Uma boa tarde a todos Wilson Obrigado pela gentileza Obrigado Você vê Por isso que o Ed Está certo O Ed falou Que não tem Amizade com vizinho Nenhum Porque você vê Tem que ser assim mesmo Tem que ser assim Você viu Os desgraçados Como que é A mãe ainda ajuda O desgraçado Por isso que tem que ter Pena de morte Nessa bagaça Aqui Ah mas daí Vai matar Pobre Preto E puta Né Não tem isso É É É É Esse aqui Esse aqui Daqui um dia Está na rua Esse aqui Ainda fica um pouquinho Mas aquele ali E o outro Os outros Um outro Os dois outros Que estão soltos Que vão ser presos logo Um tem 20 anos O outro é menor também Agora o menor Assume a bucha Né Esse aqui não fez Eu não fiz nada Eu fiquei do lado Ele catirou Né Sabe Pendura num pau de arara Esse desgraçado Você vai ver se ele confessa Ou não Mas Olha Isso me revolta Sabe por quê Pai de família E assim ó Tantos e tantos Que a gente tem No dia a dia Doutor Querido Prepara aí Suas capas Que eu vou dar Um alôzinho Aqui Doutor Querido Do Zé Guaraciaba Que ele diz Que essa rua Rua não Né Ô Zé Isso aí é uma vergonha Né Zé Hein Zé Lá do Guaraciaba É rua Ataíde Garcia De Oliveira Né Ali é Vila Vista Alegre O bairro Vista Alegre Dentro do Guaraciaba É uma vergonha Zé Isso aí É uma vergonha Ainda bem viu Zé Que você gravou E tá registrado Aqui Pro prefeito Da sua cidade Ver um negócio desse Porque isso aí É uma vergonha No mínimo É uma vergonha Isso aí Tá Obrigado Zé Força aí Tá Vamos lá Dr. Quirino Aqui com as capas O Jornal ABC Repórter É Tem aqui ó Na sua primeira página Que a Anatel Atesta Baixa qualidade Olha Se a Anatel Não fala Eu não sabia Que a Eu não sabia Que a telefonia Celular nossa Era uma merda Né Hein Hein Olha Anatel Anatel Descobriu a pólvora Hein Anatel Caraca Como será Será que precisou De estudo Pra Anatel Descobrir isso Hein Né No engenheiro Precisou de Do que Da NASA Né Boa 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 Doutor Quirino Doutor Quirino Falou Precisou ir pra NASA Né Ah Pô Meio do inferno Viu Cambado de vagabundo Que tem nesse país Aqui Viu meu Né Tá bom E aí Aí a vitória Do Corinthians Sobre São Bernardo Ó Vocês estão ontem Também Ô mas nem pra enfrentar A reserva Do Corinthians Vocês não conseguem Ô doutor Quirino E Cate Pelo amor de Deus E a Ó mas também O Ferraresi foi lá Ele é palmeirense Foi assistir o São Bernardo É um pé frio hein Ferraresi Você também Ô tá louco Né Pronto doutor Quirino Vamos pro próximo Trabalhadores defendem a democracia Nesta sexta-feira Ó É assim né meu O jornal tá puxando o saco Das centrais únicas Do PT Que vai dar apoio pra Dilma Tá fazendo o papel dele Né E no domingo É a vez De quem não gosta Da Dilma Ir lá pedir Pra que ela saia Né Então tá bom Se não tiver Rala e rola Se não tiver Quebradeira Se não tiver nada Muito bacana Não é não Não é não É isso Cada um tem que fazer Seu lado Democracia é isso mesmo Bacana Tá Timão vence E deixa o tigre Na degola Ô mas vou te falar Em São Bernardo Tava tão bom Tava tão bom Né Antigamente Então tá bom Tá Vamos pro próximo aí Doutor Quirino Consumo de água Dispara no passo De São Bernardo do Campo E sabeste da multa Olha Os caras tão tomando Muita água Lá com açúcar Né Por causa da Da merenda Né A merenda Viu Eu é A merenda Lá de São Bernardo Diz que engorda Cara Aquela merenda A merenda lá Diz que engorda Cara Que eu vou te falar Hã Eu não vou comer merenda Lá Eu já tô Uma baleia Vou comer merenda Lá Né E aí E aí Tomou multa Lá da Sabesp Né Ó Aqui o que que é O prefeito Paulo Pinheiro É É É da ACD É Essa aqui Não é Sei lá É Prefeito Paulo Pinheiro Diz que secretário Anunciou mudança Na saúde Sem seu conhecimento Tô louco Por quê? Ah Depois a gente fica sabendo disso É Aqui né Deixa eu ver Vereador do PT de São Caetano Fará repúdio A Dilma Ô louco Sério Rapaz É A gente vai se interar Tá bom? Ah e no Café com Fatos No Café com Fatos Dessa quinta-feira É Você terá a presença aqui Do vereador Peri Cartola Com Anderson Afonso E Gustavo Baena Né Né O Gustavo Baena É Nosso Diretor estará no lugar De Leandro Amaral Que está Na No Japão Foi viajar pro Japão Tá bom Tem mais um aí Alguma Outro aí Doutor Querido Justiça Repatria Né Para a renovação Do convênio Né Entre prefeitura E entidade Tá bom O acordo Garante Oferecimento Adaptação Revisão De próteses Órteses Cadeira Cadeiras de rodas E outros equipamentos Tá bom Então Parabéns Parabéns prefeito Por mais Essa É Essa renovação Que é muito importante A ACD É de credibilidade Tá bom Obrigado Doutor Querido Vamos embora Órteis Órteis Deixa eu só Dar um alôzinho Aqui ó Viu É No finalzinho Então Pode ser aqui ó Doutor Querido Na outra Não Isso Obrigado Pra eu ficar bem grandão Assim É Órteis Nós temos Câmara Online Às 10 pra 5 Com os assuntos Da última sessão É Da Câmara Municipal De São Caetano Às 5 e meia Reprise Dessa bagaça aqui Sete da noite Café com Fatos E deixa eu lembrar Você que nesta Sexta-feira Nós teremos O quadro O mundo do trabalho E do trabalhador Né Com os integrantes Da CTB Aqui No programa Sem Limites Com o Marcos Savoy Ao vivo Ao vivo A partir das duas Então Caso você queira Fazer pergunta Vai fazendo A CTB É Disputa aí A chapa 2 Nas eleições Do sindicato Dos metalúrgicos De São Caetano do Sul Tá bom Então eles estarão aqui Nesta sexta-feira Ao vivo Ô Ed Obrigado Obrigado Doutor Quirino Ó E esperando que o J Venha Obrigado Viu Kátia Que vem amanhã Melhor Já Depois de cair Da jumenta Né Amanda Vê se volta A trabalhar Viu Cai Quebrando O dedo Aí eu peguei Você acabou de assistir Sem Limites Oferecimento Uskis Faça Uskis E desenvolva O seu melhor TV SC A TV De São Caetano Para todo o planeta